Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Fly Distribuidora E hoje eu estou aqui com a tela do iPhone XR Pra mostrar pra vocês qual é a verdade sobre essa tela Se ela é LCD, se ela é Incel, se ela é OLED, se ela é AMOLED Qual é a verdade sobre essa tela? Obviamente vocês vão notar que a tela não está acendendo, que ela está quebrada Ela tem um quebrado bem aqui, de fora a fora, é uma tela de sucata E se vocês notarem aqui, ela está funcionando Não sei se vocês conseguem ver, agora acho que apareceu melhor que ela está funcionando Está vendo aqui? Realmente ela funciona Deixa eu ver se eu troco aqui Enfim, mas eu vou mostrar pra vocês Essa tela aqui é uma tela de LCD Os telefones da linha X Vieram o X com a tela AMOLED Aí o XR, ele veio com a tela de LCD XS, XS Max, eles já são tela de AMOLED E eu vou mostrar pra vocês agora Parte por parte dessa tela aqui Deixa eu sair da luz novamente Pra vocês acompanharem Vou deixar ela conectada aqui pra vocês verem Essa parte de trás, a parte preta Comecei até a arrancar aqui já Esse aqui é o Flex do Touch Esse aqui já está tirado o conectorzinho E essa parte preta aqui atrás é uma parte responsável por Não deixar a iluminação vazar, escapar Porque daí ele consegue Concentrar aqui, ó Fazer com que a luz se descipe somente Aqui, ó Por exemplo, ela é espelhada Vocês vão até ver o telefone que está gravando aí, talvez Ela é espelhada Pra fazer com que essa luz reflita pra frente aqui do aparelho Depois dessa parte aqui Vem essa segunda parte, segunda camada Deixa eu puxar aqui Opa, que é uma camadinha mais grossa Aqui, ó, que legal Essa camadinha aqui, ó Ela que faz com que a luz Do LED que fica aqui embaixo, ó Se dissipe Então ela é responsável O LED vem grudado nela, tá vendo? Tá queimada metade do LED aqui já Isso aqui, ó É o LED responsável por fazer com que essa tela Acenda e transmita as imagens aqui na frente Sem esse LED aqui Sem chance, não funciona Então quando as pessoas Quando o técnico ou alguém fala Ah, queimou o backlight do meu aparelho Backlight é a luz de trás Que seria essa luz que fica por trás da tela Que faz com que ela se expanda Expanda a claridade E as imagens apareçam aqui Então queimou o backlight Que é o responsável por fazer acender essa tela Ela fica toda escura Nesse caso está queimada metade Porque provavelmente essa fita aqui, ó Já rasgou Então ela não está funcionando perfeitamente aqui Deve ter danificado no momento de eu puxar aqui Ou já veio assim pra gente Que é sucata Depois dessa parte aqui Vão vir as outras camadas Essa camadinha aqui É uma camada Que faz com que a luz Não fique tão Forte diretamente nos olhos Pode ver que ela dissipa a luz, ó É muito usada pra um fotógrafo, tá? Ela deixa uma luminosidade mais suave Pra não prejudicar os olhos Essa aqui é uma parte que faz a geração de imagens Não sei se a câmera vai pegar ela Vai, pega assim, ó Ela é meio cinzentada Meio prateada Ela tem uma importância muito grande na geração de imagens E depois aqui, ó Deixa eu puxar aqui Puxar um cantinho pra arrancar Pra desmontar Lembrando pra vocês que a tela é do Apple iPhone XR Essa aqui Aqui vem uma borda De proteção de plástico E aqui vem mais uma camada Opa Essa é uma camadinha difícil de soltar Tem essa camada aqui, ó Aqui é mais uma camada Aqui é o mesmo material Que faz com que a luz se organize E gere as imagens aqui, ó Nessa parte Que já é o LCD do aparelho Quer ver só? Aqui, ó Opa, a fita ficou aqui embaixo Tô queimando devagarzinho, ó O LED tá aqui, ó Tô vendo ele aqui debaixo? Ela organiza pra fazer com que a imagem apareça aqui Então, agora vamos, ó Agora eu vou acabar com Quebrei ele aqui O LED continua funcionando Esse flex aqui é do touch O touch ele fica entre o vidro Que é essa parte da frente aqui Certo? E o LCD que é essa parte aqui E toda essa parte aqui, ó Um vidro Que tem o LCD que é o O cristal líquido Que todo mundo fala O pessoal comentar O cristal líquido O que que é? É isso aqui Então vamos lá Vamos abrir o cristal líquido aqui Ó Vou levantar pra vocês verem aqui, ó Como é que ele é Na linha Apple Dos mais novos Depois do XR O último que foi colocado Com É Essa Tela do LCD Os últimos, na verdade, né? Foi o iPhone SE 2020 Que ele tem a mesma tela do iPhone 8 Que também é LCD E o iPhone 11 Por incrível que pareça A Apple lançou o iPhone 11 Como o último aparelho deles Por enquanto Com a tela do LCD Eu acredito que eles não lancem mais Mas pode ser que venha Algum outro modelo Vai saber, né? A Apple é imprevisível Ó Então tá aqui, ó Ele tem uma camada de plástico Misturado com um vidro E um líquido E de fato O LCD é um líquido Líquido Que Colorido Que faz A geração das imagens E fica aqui, ó Se você tinha a sua dúvida Quanto ao A frontal Do iPhone XR Ela É isso aqui Ah, e pra matar logo de vez Todas as dúvidas Quando você fala assim Face ID Tá? Face ID fica aqui, ó Fica aqui atrás Dessas três partes Os sensores de Face ID Que fazem com que o seu telefone Consiga ler A imagem do seu rosto O sensor de profundidade Proximidade E Afins Do seu rosto Fica aqui E aqui a saída da câmera frontal Gera a imagem E aqui o alto-falante A auricular Fechou? Então se você tinha qualquer dúvida Agora não tem mais Já descobriu que o seu telefone Tem a tela de LCD Que não existe para iPhone 11 Pro Max É iPhone XR Desculpe É A tela dele OLED ainda, tá? Se alguém te vender uma tela OLED Do iPhone XR Você está sendo Enganado Se gostou do vídeo até agora Já se inscreve no canal Comenta Compartilha Manda pros seus amigos Deixa seu like E eu vou ficando por aqui Edmundo da Fly Distribuidora Um abraço E até mais E até mais Existe Té E Tem-mundo da Fly Distribuidora Té 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma